Velha porteira Velha porteira na Casa Branca Senti saudades de alguém que lá passou Naquela estrada tem uma velha tapera Que foi morada de alguém que já se foi Uma gaiola preso canta um sabiá Que fez toada pra quando passava os voos Velha porteira na Casa Branca Senti saudades de alguém que lá passou Eu vou andando lentamente pela estrada Assoviando uma toada bem campeia Pedindo a Deus que intervenha nesta luta A vida bruta quando for fechar a porteira Velha porteira na Casa Branca Ficou fechada e trancada em ferrujô Velha porteira na Casa Branca Ficou fechada e trancada em ferrujô Velha porteira na Casa Branca Ficou fechada e festabera o nosso amor Hoje na pressa que eu tenho de chegar Foi que lembrei daquela velha porteira Velha porteira na Casa Branca Ficou fechada e festabera o nosso amor Chegando em frente me curvo velha porteira Vejo fechada e festabera o nosso amor Chegando em frente me curvo velha porteira Eu comparo meu destino com o seu Cercando o tempo e não esqueço um grande amor Velha porteira, porteira velha Velha porteira que separa quem se foi Velha porteira na Casa Branca Senti saudades de alguém que lá passou Velha porteira, porteira e festabera o nosso amor E o nosso amor Vem o meu destino com o seu Vem o meu destino com o seu Cercando o seu